Música Olá meus queridos aqui do canal Horticanã Aqui é o Guilherme mais uma vez e eu estou gravando esse vídeo só para dar uma dicasinha bem simples para vocês, tá? Vídeozinho rapidinho Eu estou aqui com uma lixa número 400 que eu vou lixar um pedaço de tubo agora Mas como é que a gente faz para usar melhor a lixa para que ela não fique escorregando da mão, que não sei o que E que ela tenha uma... que você consiga utilizar melhor ela Bom, primeiro você vai dobrar ela aqui, ó, tá? Certinho, tá pessoal? Ó, dobrou Depois você vai dobrar mais uma vez no meio Pronto Só que assim a lixa ainda vai continuar escorregando, tá? Ela vai fazer isso aqui, ó Entendeu? Quando você estiver passando você não vai ter... O lado de lá vai grudar Então o que que a gente faz? Com uma faquinha A gente vai pegar um desses lados aqui, ó Tá vendo? E vai abrir Até o meiozinho lá, ó Pronto Agora a gente vai abrir a lixa toda de novo O que que a gente vai fazer? Fecha aqui Tá? Vem esse aqui por cima E aí desce Pronto Porque agora ela não... Ó, ela não escorrega Ela não fica escorregando Ela fica bem firminha, bem justinha, tá? Tá aqui mais uma dica pra facilitar o trabalho de vocês aí Bom, eu vou ficando por aqui Obrigado pessoal E fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui